E aí galera, tamo junto nessa, não tem chuva que vai acabar com a nossa festa hoje hein, tamo junto nessa parada aí, vem comigo, a noite é nossa E aí O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 I want your body, everybody wants your body, so let's check Peguei! Fem comigo e batei! Se inscreva no canal e ative o sininho. E ative o sininho.